Poxa, Minas Gerais foi super importante para todo mundo da Jovem Guarda, principalmente para nós que fomos da CBS, o Cervando Ribeiro, tinha o Elmar Tocafundo, Belo Horizonte, que estourou todos os artistas da CBS, Roberto, Lene Lilian, Renato Sesluquep, Gerra Adriani, a turma toda a gente deve muito ao querido, saudoso, o Elmar Tocafundo, que foi o grande divulgador da CBS lá em Belo Horizonte. Fora isso, os shows que a gente fez, que eu fiz também na minha carreira solo, sempre é um povo muito caloroso, muito amigo, que a gente gosta muito. Todo mundo adora fazer show em Minas por causa disso, a receptividade é muito legal. Tenho muitos amigos de lá, muitos mineiros amigos, inclusive o Márcio Greik, mando um beijo para ele, e são muitos, beijo para todos.